É, pessoal, ações da Netflix acumulam queda de mais de 20% nessa sexta-feira e o movimento só tende a piorar. Será? Você tem investimento na Netflix, acompanha o movimento da Netflix, tem exposição na Netflix, estava ali de olho no gráfico? Comenta aí se você tem esses olhos para a Netflix, porque após a divulgação do seu balanço trimestral, em comparação com o quarto trimestre de 2021, os números não vieram tão agradáveis assim para os investidores, os investidores deram essa lambada nas ações da Netflix. Quero trazer para vocês quais são esses pontos e o que de fato eu vejo, tanto para a análise técnica das ações da Netflix, quanto para a análise fundamentalista. Eu tenho a minha opinião e mais, eu tenho investimento em ações da Netflix lá nos Estados Unidos, eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre esse ativo, tá bom? Mas enquanto isso eu me apresento brevemente, deixa a motoca passar, que aqui tem, né, a gente mora numa pista de motocross aqui, meu nome é Lucas Pena, falo aqui o nome do canal Tea Metas, juntos agora nós vamos estudar mais esse papel aqui no canal. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que o Tea Metas traz para você, vai ser uma honra tê-los aqui conosco, tá bom? E compartilhe também para aquela pessoa que ama Netflix, ama assistir os filmes, séries e documentários da Netflix. Eu gosto demais, tá? Sou suspeito de falar disso, mas eu gosto demais ali de documentários e séries da Netflix. Confesso que eu não gosto tanto dos filmes, né? Os filmes têm a qualidade lá embaixo, mas a minha opinião é que os documentários e séries são sensacionais, né? Compartilhe esse vídeo para essa pessoa entender que dá para ela investir, dá para ela pagar a mensalidade e ao mesmo tempo investir na Netflix e ganhar aí com a valorização do ativo. Bora então de conteúdo, vou mostrar o gráfico para vocês, tá? Porque primeiro eu quero começar com o gráfico, tá? Então tá aqui, né? Lembrando, Netflix é uma empresa americana, tá? Tem lá as ações abertas no mercado americano, tá bom? E recentemente, né? Nós tivemos aí o segmento de BDRs, interessante demais aqui na nossa bolsa, né? Pegando forte, trazendo muitos títulos do mercado americano para cá. Netflix é uma dessas empresas, tá? Então a gente tem Apple, a gente tem Amazon, Netflix, Johnson & Johnson, Pfizer, várias empresas com capital aberto lá nos Estados Unidos, negociando aqui no Brasil através de BDR, tá? E a Netflix, o código dela é NFLX34, negociado na casa de R$43, tá? Que se você vai comprar essa BDR, você vai negociar em real na nossa bolsa, vai respeitar o horário da nossa bolsa, as negociações acontecem no horário da nossa bolsa, fechado? Então tá na tela para vocês e a gente vai começar por ela, tá? Então o que a gente teve aqui nas ações, né, pessoal? Um belo movimento, sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, tá um buraco aqui nela, tá? Olha o tamanho do gap de baixa aqui nas ações da Netflix. Movimentação da média móvel de 8, 20,72 apontando para baixo. O papel já vinha perdendo as suas médias, concordam comigo? Já vinha aqui realizando correção do movimento. Correção... Oh, meu Deus, não tá... Aí, meu filho de Deus. Aí, correção do movimento, tá? Do movimento recente que ela fez. E hoje, né, aliás, nesses últimos dias acabou intensificando a queda. Repara, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Reparem como é que a gente sobe em uma inclinação, tá? A gente faz ali, a gente pode até comentar que isso aqui tá mais um canal de baixa, né? Olha só que legal, tá? E aí, recentemente, ela intensificou as suas quedas, né? Olha como é que ela intensificou essa queda. E aí, hoje vem essa movimentação de queda de 22% para as ações da Netflix. O que a gente pode reparar é que no candle de hoje, nós tivemos um movimento de abertura de mercado. O papel cai mais ainda, tá? Então, nós abrimos com a Netflix caindo 18%, tá? Ela intensificou a sua baixa, caindo um total de 25%. Acabou voltando uma parte, deixando uma sombra inferior no candle de hoje, tá bom? Mas, mesmo assim, não deixa a candle comprador, tá? Tem pessoas que, sim, acompanham esse movimento e pensam. Pô, Lucas, é uma oportunidade da Netflix para a gente pegar, para a gente ganhar na volta do papel para as médias. Na compensação do gap, no fechamento de gap. Só que é o seguinte, né, pessoal? Nesse tipo de movimento, o que eu faria? Eu colocaria um alarminho um pouquinho para cima aí do candle de hoje, né? Da sua máxima ali, ó. Ou seja, um alarme ali nessa casa dos 45 e 27. Sim, concordo com vocês. Pela análise técnica, fechamento de gap está aí interessante. Concorda comigo? Tá vendo aí no gráfico, né? Fechamento de gap está interessante. Só que eu preciso do ponto comprador. Para mim, o ponto comprador é se vier um candle aí, tá? Rompendo as suas máximas aí, tá? Na segunda-feira. Que é quando o mercado volta aí a operar esse ativo, tá bom? E, né, olhando para trás... A gente, olha o volume hoje, né, pessoal? Olha o volume hoje da Netflix aí, tá? Olha o volume. Média, Brasil, tá? Brasil. Média, 15 milhões de reais, tá? Negociou quase 100 hoje, tá bom? Uma alta interessante aí na movimentação, na negociação do volume dela, tá? Bom, antigamente, né, como eu disse a vocês, a Netflix, ela tem aí a sua BDR operando na nossa bolsa, mas olha como é que é o gráfico lá atrás. Poucas negociações, né? Olha lá. Média era negociar um milhão lá atrás, tá? Um milhão. Gráficos bem ruins, né? As BDRs vão ganhando espaço na carteira de investimentos dos brasileiros, tá? Então, nós temos um mercado mais líquido, um mercado mais negociado, tá? Quando a gente olha lá para trás... Por que eu quis olhar para trás? É só pegar o próximo fundo, pegar o último fundo, né? O último fundo seria ir nessa casa dos 40 reais, tá? E reparem nesta região de preço, olha como é que a gente tem uma região de preço muito importante, ó. Também com fundo, 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 tá? Ali pode ser uma região de preço para a Netflix voltar e se segurar. Então, tá, moleque, cuidado aí. Acompanharia bem esse papel se você for buscar alguma operação pelo gráfico diário, no gráfico aí intraday ou até pelo semanal, tá? Se você colocar o semanal, você vê o tamanho da barra esta semana. Olha só o gráfico semanal. Olha como é que fica mais nítido essa região de suporte, né? E como o papel acelerou a sua queda nas últimas semanas, né? Porque nas últimas três semanas o papel já tinha caído 20%. Ele só acelerou essa semana. Ou seja, em quatro semanas as ações da Netflix aqui na nossa bolsa, né? BDR acumulam queda de 40% nas últimas quatro semanas, né? Olha lá, 40% de queda na Netflix. Te pergunto, né? E aí, você viu uma oportunidade? Depois desses movimentos, você viu uma oportunidade com esse gap aberto, né? Comenta... Nossa, domo não, pelo amor de Deus. Comenta aí o que vocês acham desse ativo, tá? Agora, eu quero, junto com vocês, analisar lá no mercado americano, tá? Ó, Netflix no mercado americano. Lá a queda foi também expressiva, tá, galera? Também foi uma queda expressiva por lá. E lá caiu um total de 21% na data de hoje. Mesmo movimento que aqui. Em um momento do dia, ela abre com um gapasso de baixo. Ela acelera a sua queda, aumenta ali o seu prejuízo. Acaba voltando um pouquinho. Só que um pouco diferente do nosso mercado. Ela deixou em uma sombra, pequena sombra superior. Aí sim, o candle lá no mercado americano, eu já vejo que é um candle mais interessante para buscar uma correção. Para buscar um fechamento de gap. Para buscar uma volta para as médias, tá? Por quê? Porque deixa um candle de dúvida. Não deixa um candle, né, marca a abertura e só caiu durante o dia, como aconteceu com a BDR aqui no nosso mercado. Lá deixou um candle de dúvida. Vamos acompanhar para ver se acontece um movimento de correção por lá. Eu não costumo fazer trade na minha carteira lá nos Estados Unidos. A minha carteira nos Estados Unidos é voltada para dois objetivos. Um, ganhar o câmbio, né? Então, lá a gente manda real, faz a conversão para o dólar, faz as compras nos ativos. Então, eu estou exposto tanto à valorização ou desvalorização do câmbio e também valorização e desvalorização dos ativos que eu invisto por lá, tá? Então, a Netflix é uma das ações que eu tenho na minha carteira por lá. Vendo essa queda, eu estava no zero a zero com ela, inclusive, tá? E ela tem essa queda de hoje. Então, eu estou com ela com 21% de prejuízo lá na minha carteira nos Estados Unidos por causa dessa queda de hoje, tá bom? E o que a gente repara, né, pessoal? O que a gente repara? Lá o volume é muito maior. A gente tem o mercado americano caindo bem também nos últimos dias, tá? Então, lá fora eu busco investimento e não fazer operações de curto prazo. Então, você busca operações de curto prazo lá no mercado americano. Inclusive, para mim, faz mais sentido o candle lá dos Estados Unidos. Mas eu ficaria de olho aqui na BDR, então. Se você quer fazer algum trade ali, fica de olho no candle aqui na BDR, negociar na nossa busca, que pode ser aí que volte e faça o rompimento da máxima e gera aí a oportunidade dentro do gráfico diário, tá? Ó, olhando o mercado americano, o candle lá do mercado americano, o que a gente tem, né? Qual que é o último fundo aí que o papel veio buscar? Eu também vou mudar lá para o gráfico semanal, para ficar mais fácil a gente pegar aí um fundo no papel, tá? Nós temos um fundo bem expressivo, que é essa região de preço, tá ali dos 470, 480 dólares, tá? E agora, com esse movimento, a gente busca um fundo lá de trás também, ó. Busca um fundo lá de trás, que seriam esses 399 dólares, tá? E tem outro um pouco mais abaixo, um pouco maior, né? 300 dólares seriam a próxima região de fundo. Então, se as ações da Netflix, que também acelerou a queda por lá, dá para ver na tela aí também, ó, 4 candles interessante de queda, somando em total de 35% de queda nas ações por lá. Se acabar aí fazendo a sua correção e intensificar a queda, eu vejo as ações da Netflix podendo buscar a casa dos 300 dólares, tá bom? Então, uma ação, 300 dólares, tá? Eu quero sair um pouco do gráfico agora, tá? Quero sair um pouco do gráfico e te perguntar, inclusive, né? E aí, você acha a empresa Netflix como uma empresa relevante para a sua carteira de investimento? Gosta aí do serviço que ela oferece? Você tem... Vamos fazer uma pesquisa aqui com a galera que acompanha o nosso trabalho. Quem tem Netflix, né? Quem assina Netflix? Comenta aí. Eu assino, eu pago, né? Eu tenho Netflix, só que a minha Netflix, como dá para você cadastrar cinco contas lá, né? Pô, eu tenho Netflix, mas eu divido a conta com outras pessoas, ou não, né? Eu estou lá junto com outras pessoas dentro da Netflix, enfim. Ou eu não tenho aí a assinatura da Netflix. Comenta aí só para a gente fazer, só para a gente dar uma olhada aí quem acompanha o nosso trabalho e também é ou não é assinante aí da Netflix, tá? Bom, vamos aos números então, galera. O que aconteceu hoje? Na data de hoje, nós tivemos aí divulgação do balanço do quarto trimestre das ações da empresa Netflix, tá? E o que agradou e não agradou o mercado? O que eu vejo? O que agradou o mercado? Lucro por ação, tá? Os analistas do mercado esperavam um lucro de 89 centavos de dólares, tá? Por ação. Um lucro de 89 centavos de dólares por ação. A Netflix entregou um lucro de 1,33 dólares, tá? 1 dólar e 33 centavos, tá? De lucro por ação. A receita também veio 16% a mais do que veio no ano de 2020. Lembrando, né? Então a gente tem a entrega do resultado trimestral do quarto trimestre, tá? Lembrando que o mercado americano já está entregando seus resultados. As nossas empresas aqui no Brasil vão começar agora dia 1º, dia 2º de fevereiro, tá? Então o mercado americano já está rolando a temporada de balanço. E o mercado acaba comparando também, né? Já que é o quarto trimestre do ano, o último trimestre do ano, é também o fechamento do ano. Então você tem a divulgação. Algumas empresas trazem a apresentação do quarto trimestre e a apresentação na comparação anual. Então, no caso da Netflix, vem uma receita 16% a mais do que o ano de 2020. Então ela compara 2021 com 2020, tá? Então esses são os pontos que acabam agradando o mercado. Outros pontos ainda a favor é que a Netflix anuncia um ajuste nas assinaturas dos Estados Unidos e do Canadá. Então um plano mais básico lá, que pagava antigamente 1 dólar, vai pagar agora 9 dólares, tá? 9,90 se eu não me engano. Então teve ajustes ali em todas as assinaturas nos Estados Unidos e também no Canadá. E a empresa também apresenta ali uma estratégia que eles têm aí para continuar esse avanço de ajuste nas assinaturas pelo mundo. Lembrando que o Brasil teve ajuste aí nesse ano de 2021, né? Agora a gente paga um pouquinho mais. Antigamente a gente pagava 30 e pouquinho. Por exemplo, na minha conta, na minha assinatura, 30 e pouquinho. Agora ela está pagando 55,90, se eu não me engano, pelo último pagamento que eu fiz, tá? Então ela traz aí um plano, uma estratégia para ajustar a sua assinatura, os preços, a sua tarifa, pelo mundo todo, tá bom? E para conquistar essa fidelidade de cada cliente, tá? Esse é um ponto positivo que o mercado observa? Eu vejo que sim, né? Porque acaba trazendo esses ajustes. A Netflix acaba conquistando. Ela tem produtos muito interessantes lá. E você pode questionar, assim como eu questiono. Ó, Netflix é uma empresa de tecnologia, concorda comigo? Nós estamos tendo a expectativa de aumento de juros para o mercado americano. Vai vir, galera. É questão de tempo e decisão do FED. 2022 vai vir ajuste, por quê? Porque a inflação lá está em 7%. Tá? A inflação nos Estados Unidos está em 7%. Isso não é legal, isso não é bom. Então vai vir ajuste nos juros por lá. A gente só não sabe ali ao certo que mês, tudo mais, tá? Mas vai vir. E a questão de tempo, tá bom? Isso é fala do FED, tá? Não é o Lucas que está falando. Fique claro isso também. Nossa, o Lucas está falando que vai vir. É certeza. Nossa, parece que ele trabalha lá. Parece que ele faz parte do FONC, né? Ele leu tanto assim a ata do FONC. É, exatamente. É o FONC, né? A ata do FONC. É o FED que anunciou que vai vir. A expectativa é de vir de 4 a 5 ajuste nos juros esse ano de 2022 por lá. Beleza? E a gente pensa. Empresa de tecnologia precisa de capital. A própria Netflix, pô, fazer uma baita de uma produção precisa de capital. Só que vamos lembrar como é que a empresa chama a atenção dos investidores. No ponto D, ela sai de Hollywood, ela tem produções na Europa, ela explorou a Coreia do Sul, ela explorou a Ásia, né? Para fazer as suas produções, tá? Então, ela tem produções espalhadas pelo mundo buscando qualidade, tá? Buscando qualidade nas suas produções, só que é um preço muito mais interessante, muito mais atrativo, tá? Então, eu vejo sim com ajuste de juros. Vai acabar impactando a economia americana, vai impactar a bolsa americana, que pode sim pingar aqui dentro, com certeza, pode pingar na nossa bolsa. Mas eu não vejo tanto impacto assim na Netflix. De começo, pode vir por ela ser também uma empresa de tecnologia, mas eu vejo que ela é uma empresa bem diversificada nas suas produções e no financiamento aí das suas produções, tá bom? Outro ponto, agora entrando no ponto ruim, né? Outro ponto ruim não, que agora foi só ponto positivo, né? Esse do juros eu vejo como ponto positivo, que pode não pesar tanto assim para a Netflix, tá? Pontos ruins agora do fato relevante aí da divulgação de balanço da Netflix, galera. O que impactou o mercado? De novo, de novo, assinaturas. A empresa, ela anunciou assinaturas relevantes, né? Criadas no ano de 2021 e o mercado estava esperando um pouco mais, tá? E o mercado também está de olho no futuro da Netflix. Eu vou lembrar que o último balanço da Netflix, vou pôr o gráfico de novo para vocês verem, tá? O último balanço da Netflix, ó, vou voltar para o gráfico diário. O último balanço da Netflix foi quando... Último não, né? Acho que penúltimo, tá? Segundo trimestre, tá bom? Segundo trimestre, que eu comprei no meio do ano. Essa época aqui, ó... Essa época aqui, ó, tá? Primeiro trimestre. Quando saiu o balanço do primeiro trimestre aí da Netflix, tá na tela para vocês, tá? Essa queda que a Netflix teve aqui, ó. Uma queda de uns 10%, se eu não me engano, tá? 8,5%, né? 8,5%. Quando ela caiu esse 8,5%, o que o mercado não gostou do plano de novas assinaturas? Então é isso, o mercado está de olho para frente. Então a Netflix anunciou o seguinte. Para o primeiro trimestre de 2022, olhem só esses números, galera. Primeiro trimestre de 2022, ela anunciou aí uma expectativa de aumentar, de captar, de adicionar 2,5 milhões de novas assinaturas. Isso se tratando de mundo, tá, pessoal? De mundo. Comparado com o primeiro trimestre de 2021, isso é o trimestre de 2022, tá? A empresa espera agora, no primeiro trimestre de 2022, adicionar 2,5 milhões de novas contas aí na sua plataforma, contas no mundo inteiro. Primeiro trimestre de 2021, ela conseguiu quase 4 milhões, ou seja, reduziu bem. A expectativa, projeção dos analistas eram que ela conseguiria 7 milhões de assinatura agora no primeiro trimestre. Até porque a Netflix anunciou, nesse primeiro semestre de 2022, dá alguns lançamentos bem relevantes para a sua plataforma. E a expectativa do mercado também era uma explosão, uma alta expressiva nas assinaturas no quarto trimestre de 2021. O que fizeram ali, né? A plataforma trouxe vários lançamentos, trouxe ali séries, programas de TV, filmes, documentários ali dentro da sua plataforma, que o mercado estava esperando essa alta expressiva nas assinaturas. Não veio essa alta expressiva que o mercado estava esperando. E o mercado estava com essa expectativa de uma alta de 7 milhões de novas contas. E a Netflix vê ali que, na verdade, possa vir 2,5 milhões. Então, bem abaixo da projeção dos analistas. Fora que o quê? A própria Netflix anuncia que lançamentos mais esperados aconteçam mais próximo do segundo trimestre, perdão, do segundo trimestre do que, de fato, agora no primeiro trimestre. Então, a expectativa do mercado é que o próximo balanço, fechamento do primeiro trimestre, não seja tão bom assim também. Pode vir números interessantes no lucro, na receita, mas nessa questão de crescimento da companhia. E lembrando que essa empresa de tecnologia, o que o mercado espera? Crescimento expressivo. Eu, olhando como investidor, galera, eu, olhando como investidor, a companhia, a empresa, ela não cresce tanto. Ou ela está crescendo, mas não como o mercado está esperando, os analistas estão projetando. Tem a concorrência também vindo em cima dela. Recentemente, eu assinei Paramount para assistir Dexter. Agora estou assistindo Yellowstone, também que é uma série bem legal. Dexter, eu já terminei. Não gostei do final, tá? Deixo aqui. Enfim, spoiler para vocês. Assinei recentemente também a HBO Max, tá? Mas eu não saio, eu não desgrudo da Netflix, mas eu estou assinando também outras plataformas. Provavelmente, eu terminei aí de assistir Yellowstone ali dentro da Paramount e vou cancelar a Paramount, que eu achei ali a qualidade bem baixa para você acompanhar as séries. Netflix, bem melhor. Assinei HBO Max. Então, a gente repara que vem Disney Plus, vem aí também, veio já a própria Apple. Nós temos a concorrência vindo e impactando também aí a Netflix, os seus números, os seus crescimentos. Inclusive, a empresa fala que essa desaceleração na captação de novas contas veio através do mercado competitivo dos seus concorrentes. mas, eu observando essa movimentação da Netflix, tudo bem, eles não estão conseguindo captar mais, né? Os seus adversários, a sua concorrência está vindo junto, está colada na cola ali da Netflix, mas a gente tem, pô, mais de 225 milhões de contas espalhadas pelo mundo. e a Netflix vem com essa estratégia de ajuste nas suas tarifas. Claro que ajuste na tarifa ali pode ser ruim, tá? Pode impactar, pode vir a tomar decisão de cancelamentos, pode gerar esse efeito de cancelamentos, mas eu acredito que eles tenham uma estratégia bem desenhada para cada país. Assim como, no Brasil já veio o ajuste, agora eles anunciam o ajuste para os Estados Unidos, para o Canadá e assim, sucessivamente, trazendo essa estratégia para o mundo inteiro. Então, vai perder de um lado? Vai diminuir novas contas? Vai, mas do outro lado eles estão ajustando a mensalidade, a assinatura, enfim, para compensar e continuar entregando lucro. Então, eu vejo que com essa queda do mercado, eu acho que é uma oportunidade para mim, como investidor, estou trazendo aqui a minha opinião, você não deve simplesmente abrir a conta lá na Avenue ou simplesmente abrir a sua conta na corretora na segunda-feira e sair comprando BDR por causa da minha opinião. Não, essa é a minha opinião, é a minha visão, não estou trazendo nenhuma recomendação. Você deve fazer o estudo, você deve acompanhar, você deve olhar os números também entender se é ou não uma oportunidade para a sua carteira de investimento. Eu acho que para mim é. Por isso que hoje eu converti mais um pouco, pedi ali para fazer a conversão de reais para dólar lá pela plataforma da Avenue, porque na segunda-feira eu vou buscar comprar um pouquinho aí de Netflix para compensar essa queda de 22% no mercado americano. Então, os números estão aí, o que aconteceu na Netflix é que ela apresentou o seu resultado no quarto trimestre e não veio tão animador assim para os investidores. E lembrando, pessoal, que nessa queda, estava no gráfico, eu tirei, nesta queda lá no primeiro trimestre veio pelo mesmo motivo, número de assinaturas ali inferior ao que o mercado estava esperando. Então, olha o que o mercado acaba fazendo depois, na hora que saiu. Então, vamos ver. Graficamente falando, ela desenhou um padrão gráfico de correção, pode trazer aqui, voltando para a análise técnica, aqui ela acabou fazendo um topo duplo e a gente pode até trazer aí que fez lindamente o espelhamento, o padrão de simetria que a gente fala. Aqui seria o eixo, então movimentos passados sendo replicado no futuro. Então, olha só como é que casa bonitinho, movimentos passados sendo replicado aí no presente, futuro. Olha essa perna, olha como é que sobe muito bem aqui, olha como é que cai muito bem para cá. Que é o mesmo padrão, se tratando aí de gráfico, deixa eu deixar aqui, eu sei que alguns vão comentar, pô, mas era para falar de Netflix, vai falar da Vale? Ao contrário, eu vejo o mesmo padrão gráfico para as ações da Vale. Está aí a simetria para a Vale, está aí a simetria para a Vale. Mesmo estudo da Netflix, eixo está aqui, seria, só que ao contrário, o movimento da Netflix seria a correção do movimento, então tendência de queda, a Vale, a correção do movimento que caiu agora o movimento em alto. Está trazendo aí um pouco para vocês da minha visão sobre o que aconteceu com a Netflix hoje, se é uma oportunidade ou não. Para mim, é oportunidade. Comenta aí o que você acha das ações da Netflix. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que assina a Netflix e não sabe que dá para investir na Netflix e ganhar com a valorização dos ativos da Netflix. Estamos juntos, tchau, tchau. Fui! Fui!